O Jornal Local faz um intervalo e volta daqui a pouco com a Canja na redação, a banda Augusta. Tá prontinha pra tocar, vamos ouvir um pouquinho. Hoje é dia de Canja na redação, estamos com os jovens da banda Augusta. No ano passado, o grupo lançou algumas músicas e fez shows pelo Distrito Federal. Agora prepara o lançamento do primeiro álbum, que está sendo viabilizado por um financiamento coletivo. Ou seja, os próprios fãs estão ajudando Augusta a finalizar o disco. O estilo da banda poderia ser definido como pop alternativo. Combina rock com MPB e folk. E nós vamos ouvir agora a canção Tudo em Ordem. Vai imaginar o que sinto, vem tentar falar Se nem eu entendo isso, vem você pra cá Mais ou menos tudo em ordem O que não tá vem perturbar É que pra mim não falta nada Deixa o tempo esperar Hoje em dia o sol lá fora Tudo bem, vai melhorar Vem me diz, vem dar de perto Vem me acertar É tanta dúvida do certo Se ninguém tentar Mais ou menos tudo em ordem O que não tá vem perturbar É que pra mim não falta nada Deixa o tempo esperar Hoje em dia o sol lá fora Tudo bem, vai melhorar É que pra mim não falta nada É que pra mim não falta nada Eu, ah, 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 eu, ah, 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 eu, ah, 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 eu, ah, ah, eu, ah, 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 eu, ah, ah. Obrigada, pessoal da Banda Augusto. JL fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, a 1 da tarde. de uma ótima taxa para você, um excelente fim de semana. O pessoal vai tocar mais um pouquinho para a gente. Já que ainda não fez, não importa mais, mesmo num caminho sem volta. Tento relaxar, não resisto mais, te pergunto o que te incomoda. Empecilho assim, chega nem furar, essa mente que não se importa. Mesmo que em vão não se esqueça o quão tanto amo se te incomoda. Tento e espero tanto, que eu quero te mostrar. Tento e espero tanto, todo dia um novo jeito pra me encontrar. Me faz, tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar. Um outro dia... Música Tchau, tchau.